A forte colisão envolvendo um polo, este sandeiro e ainda um citroen, que com o impacto da colisão, foi parar em meia lavoura, à margem da rodovia, aconteceu por volta das 20 horas deste sábado. Foi na TR-493, rodovia que liga Pato Branco e Itapejara do Oeste, próximo ao trevo de Bom Sucesso do Sul. Sete pessoas acabaram se envolvendo neste acidente de trânsito. Equipes do SAMU e do Corpo de Bombeiros foram acionados. Constatamos apenas duas vítimas que necessitavam de apoio e tivemos também o suporte da ambulância do SAMU. Então, uma vítima foi transportada pela ambulância do Corpo de Bombeiros e a outra vítima transportada pela ambulância do SAMU. As duas vítimas estavam com um quadro leve de lesões, sendo um um homem adulto e a outra vítima uma criança em torno de 9 anos de idade. As outras pessoas integrantes do veículo não sofreram nenhum dano e não quiseram ser deslocadas para atendimento. A Polícia Rodoviária Estadual registrou ocorrência e controlou o trânsito.